E como é que foi que tu fugiu da polícia? Não, na hora que eu vi eles passando, eles passaram por mim, eu vi eles passando, eu só acelerei o carro. E tu colocou um lá embaixo e subiu isso. Tu tava levando esse carro pra onde? Nossa, um lá embaixo. Foi na padaria, na Quenada Nada 8 da Selândia Sul. Não tinha nenhum estacionamento na frente, em campo de visão amplo. Eu estacionei na lateral da padaria. Na hora que eu voltei da padaria, que eu fui entrar dentro do carro, o cara saiu de trás de outro carro, de outro veículo, colocando uma arma de fogo sobre o meu rosto e pedindo pra mim descer, desce, desce, desce a chave. E aí minha mãe tava com o telefone na mão, onde ele avistou o celular e falou, deixa o celular, deixa o celular e desce do carro. Minha mãe, ela meio que congelou ali na hora e não tava entendendo. Quando ela percebeu que era assalto, foi quando ela viu a arma e ficou desesperada, conseguiu descer, até correu atrás do carro. E eu mandei sair de trás do carro, sair de trás do carro, que ele vai dar régua de atropelar. E ela conseguiu atravessar a rua. Sargento Rubens, como é que foi toda a dinâmica da ação da prisão desse miliante aí? Após o roubo, circulou imagens pelas redes sociais aí do momento em que o veículo foi roubado. E depois dessa informação, a gente já tinha a placa do carro pra, caso deparasse, fazer a prisão. E aconteceu no P4 do Pessu, a guarnição deparar com o veículo. E ao perceber a presença da viatura, ele prendeu fuga, vindo a alcançar a avistade e vindo também a colidir com a árvore na avistade, onde ele desceu do carro e tentou evadir da guarnição a pé. Não foi o que roubei não, só foi pago pra me trazer o carro e levar no nosso mobile. Não foi tu que roubou não? E como é que foi que tu fugiu da polícia? Não, na hora que eu vi eles passando, eles passaram por mim, eu vi eles passando, eu só acelerio o carro. E tu... Eu vi aqui um lá embaixo e subi, sim. Tu tava levando esse carro pra onde? Pra Samambuai, sim. Pra Samambuai, tu ia vender o carro? Não, já tava... o cara já tinha me pagado só pra me levar, ele já falou, ó, tu vai deixar nessa localização e pronto. Chegasse lá, eu ia receber 300 reais, sim. E tu conhecia esse cara, que passou o carro? Não, não conheci, não. Eu conheci só um amigo dele, sim. Aí tu... Aí tu... Aí tu perguntou, aí eu peguei e falei que eu levava, sim. Tô desempregado, sim. Aí ela tentou fugir da polícia, mas o JETOP já é preparado, hein, bicho? Deu ruim, né? Duatíssimo. Tem passagem já? Quantas passagens? Só um 5,7 e um tráfico, sim. Um 5,7? Tá tudo pago? Já, tava tendo a gente pagar, sim. Agora... Tudo certinho. Já tá pronto aí pra puxar essa cadeia agora? Ah, sim. Infelizmente eu tô, né? Ele não pensa em mudar de vida, não, bicho? Tem, com certeza, sim. Vai continuar... Vai continuar fazendo coisa errada. Sim, senhor. Chegando aqui na delegacia, a irmã dele estava com celular, estava com restrição de roubo e furto, né? No interior do veículo, tava ele, a irmã dele. Na hora da batida, ela ficou já detida no local. E no momento que ele foi preso, né, trouxendo todos os pertences pra casa, ele confessou que a arma de fogo que ele usou no roubo estava na casa dele, né? Foi recolhida a arma de fogo e apresentada aqui no balcão da delegacia. E vários celulares, né? E um deles também constou com produto de outro roubo que tinha praticado também. O pé é bem, tem diversas passagens pela polícia, né? Exatamente. É ladrão já carimbado aí. Foi rápido, né? Foi muito rápido. Ele colocou a arma direcionada ao meu rosto pra que eu não pudesse olhar pro rosto dele. E até na hora de dar as características, eu vinha puxando na mente, assim, foi bem difícil, mas graças a Deus deu certo. Nós encontramos aí o nosso veículo ali na via do Pessu, encontrou alguns pertences que ele levou que estavam dentro do carro, né? Que, querendo ou não, é de muita valia ali, valor sentimental, inclusive. E é isso, é ter mais atenção aí ao entrar no carro, principalmente a mulherada, ao colocar a bolsa atrás, não fazer isso. Entrou no carro, já vai saindo, depois coloca o cinto, depois tem de arrumar, e é isso. Graças a ação rápida da Polícia Militar, do Getop 28, prendeu esse PEB e recuperou seu veículo, né? Isso mesmo.